O pessoal não está vindo também. O que foi? O pessoal que saiu para a costeira hoje. Saíram para os búfalos. Saíram para os búfalos. Saíram para os búfalos. Para os búfalos. É. E um pouquinho mais cedo que a gente. Mais cedo. Está dividindo o pedal. Hã? Está dividindo o pedal. Tem várias divisões. Eu já nem falo mais nada. Parece que é difícil. Mostra isso. Já não foi o meu nome. Hã? Já não foi o meu nome. É. Eu já não vou pegar. Eu quero pegar. Como aqui foram os búfalos. Antes de chegar no dia. Eu já tinha sido o preso. Tocamos. Tocamos, tocamos os búfalos.